O nosso carinho, o nosso respeito, a nossa consideração, já foi meu pastor. E a história da bola de neve foi iniciada com a bênção de muitos homens de Deus, muitos homens de Deus que nos edificaram, que nos aconselharam e que nos ajudaram a chegar onde Deus queria que nós chegássemos. Amém? Eu me lembro até, até de um tempo que Ele já não era mais pastor da igreja que nós congregávamos, mas Deus estava nos dando direções em relação àquilo que Ele queria fazer. E eu cheio de dúvidas, procurei o meu paizão espiritual e falei, meu querido, me ajuda, Deus está mostrando isso, 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 isso. O que eu faço? E Ele sabiamente nos conduziu pela direção do Espírito Santo. E hoje estamos aqui nos alegrando por termos a chance de ter homens de Deus para nos ajudar. E assim, dar os frutos e frutos que têm permanecido. Amém? Por isso eu quero que a igreja possa receber com uma salva de palmas a Jesus Cristo, a vida do pastor e a vida do pastor. Obrigado, Rina. E é uma alegria muito grande estar aqui e foi uma alegria muito grande ter participado do início. É uma verdadeira bola de nefe, uma vez por semana, lá nos fundos da nossa igreja, lá dentro da igreja, se reunia aquele grupinho de gente maluca, gente doida. Mas a bola foi rodando, né? Foi rodando e acabou dando nisso que todos nós estamos vendo. Eu me sinto assim, vamos dizer, prazeroso, até com um santo orgulho por ter participado do início desse movimento, de ter convivido com Rina, com a Pri, alguns que estão aqui, Thayu Fernando, puxa vida, tem outros aqui também, se eu for enumerar, ainda daquela época, mas Deus é maravilhoso, Deus é muito grande. Mas vamos terminar a conversa fiada aqui. Vamos direto ao texto bíblico. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, de 5 a 10. 1ª Tessalonicenses, capítulo 1, de 5 a 10. Porque o nosso Evangelho não chegou até vós, tão somente em palavra, mas, sobretudo, em poder, no Espírito Santo, em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo. De sorte, que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio e como deixando os ídolos nos convertestes a Deus para servir-lhes o Deus vivo e verdadeiro e para guardar-lhes do céu o seu Filho, a quem Ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Louvado seja Deus. Esse texto mostra para nós uma igreja em busca de maturidade, maturidade, crescimento. E eu fico procurando na minha igreja, igreja onde eu pastoreio, sinais dessa maturidade. E faço algumas perguntas para tentar chegar lá nesses sinais. O que é preciso? Quais são essas evidências? O que mostra se somos maturos ou imaturos, se crescemos ou ainda somos crianças? Quanto tempo é preciso para chegar lá? Quantos meses, quantos cursos, quantos diplomas, quantos títulos, quantas unções, quantos cultos precisamos participar para podermos finalmente chegar à maturidade, à santa maturidade. Mas a gente percebe aqui na palavra que tudo isso se resume, talvez, em apenas uma pequena frase. Recebendo e transmitindo. Recebendo e transmitindo, a vida rola melhor. Vamos falar juntos essa frase aqui? Recebendo e transmitindo, a vida rola melhor. É como andar sobre os dois pés. Quantas vezes eu já agradecia a Deus por ter dois pés. Imagina, com um pé só, eu não ia chegar muito longe. Hoje, eu andaria mais devagar. Eu precisaria de um treinamento, de um condicionamento para essa nova maneira de ser. É um pé só, não dá, viu? Eu preciso receber e transmitir. É assim que a vida rola, é assim que a vida acontece. É assim que a vida vai. Vai para mim, vai para você, vai para toda a igreja, de um modo geral. Olha, eu preciso ser apto por receber. E diligente ao transmitir, ao distribuir, ao dar tudo aquilo que eu já recebi. Se não, você não decola, não. Você quer decolar? Quer decolar? Pergunta para a pessoa do seu lado. Vai decolar ou não vai? É. Sabe, sem mais delongas, vamos direto aprender a dar o primeiro passo, que é receber. Veja que o texto que acabamos de ler foi escrito a uma igreja que estava situada numa cidade que entendia muito a respeito de receber. Uma cidade portuária. Importação, exportação. Essa cidade vivia, ilustrava muito bem esse princípio de dar e receber. Os cristãos estavam aí, nesse meio, nessa cidade de trocas. E, de uma certa maneira, eles já invadidos, condicionados pela cultura local, porque há coisas boas na cultura local que nós podemos incorporar, sim, ao nosso viver diário. Eles já trouxeram esses costumes de dar e receber. A anywhere A vida A vida a gente ... A vida ... A vida ... A vida ... Obrigado.